Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário-delegado Egídio para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhoras deputadas. Ata da 15ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de março de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudlark e Padre Pedro Baldiceira. Secretarias, deputados Padre Pedro Baldiceira e Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 14 de março do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo o secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Napoleão Bernardes, Sargento Lima, Fabiano da Luz e Luciane Carminati. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Massoco, pelo PL, Lunelli, pelo MDB e PSDB, Padre Pedro Baldiceira, Bloco Democracia, PT-PDT, e Matheus Cadorim, Bloco Podemos, Novo Republicano. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 73 a 76 de 2023, as moções nº 206 a 226 de 2023, o requerimento de fórum parlamentar nº 73 de 2023 e o requerimento nº 702 barra 2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos de frentes parlamentares nº 71 a 75 de 2023, os requerimentos nº 34, 268, 582 a 586, 661 a 676, 681 a 683, 685 a 691, 693, 699 e 700 de 2023, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 156 a 165 de 2023. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Emerson Stein e Marquito. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, quarto secretário Lavrei, a presente ata. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, deputado delegado Egídio. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira se manifestar, a mesma está aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Escrito para falar em primeiro lugar, de acordo com o artigo 107 do nosso Regimento Interno, o deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, deputado, tem o tempo regimental, até 10 minutos para fazer a sua manifestação. Boa tarde, deputados. Eu não iria fazer uso da palavra para tratar exclusivamente desse assunto, até porque havia um combinado de mantermos de forma reservada para proteger uma instituição de ensino. Mas, aqueles que se sentiram ofendidos resolveram, por bem, publicizar isso nas redes sociais. Acusando a todos os envolvidos, todas as vítimas, de cometimento de crime. Inclusive eu. Trata-se de denúncia a uma servidora orientadora da escola Muken, aqui na cidade de Florianópolis. E essas denúncias chegaram na minha mão, através de uma visita feita ao meu gabinete, e eu tomei as providências cabíveis, que seria levar à Secretaria de Estado da Educação. Eu quero compartilhar com vocês aqui quando que eu me senti ofendido. e quando que eu senti as dores de quem foi ofendido. Em uns depoimentos de uma publicação no intuito de preservar e proteger a servidora, escreveram da seguinte forma. No Estado de Santa Catarina, ações orquestradas por lideranças políticas de extrema direita com responsabilidades criminosas, mentiras nas perseguições e violências. Que sejam conhecidas as caras das pessoas que estão atacando a escola, as professoras, professores, em especial aquelas pessoas que têm sofrido ameaças fascistas, racistas, de cunho ideológico nazista. Prestem atenção. Racista, fascista e de cunho ideológico nazista. E outros itens aí que a pouca capacidade intelectual dessas pessoas tem para poder escrever isto. Eu estou aqui na minha mão, juntamente com esse aqui, já uma ata de uma reunião onde uma mãe fala da sua dor. Em que sua filha foi chamada por outro aluno dentro do colégio, aluno que praticava, deputado Jessé, o ódio do bem. Uma mãe que cria sozinha a sua filha disse seu pai é um mendigo ou você não tem pai. Isso é o ódio do bem. Isso é uma criança, vai para a escola para ouvir isso. Pretinha. E nós somos os racistas. Nós, nós aqui, nós somos racistas. A sua mãe é uma macaca. E nós, nós, presidente, somos os racistas. Somos nós que somos os racistas. Você disser que o pai é um mendigo e nós somos os fascistas. Muito bem. Nós, os pais, aqueles que denunciam, esses, sim, são os verdadeiros fascistas. Obviamente que, antes de chegar até a mim, os pais procuraram. Entre outras alegações e entre outras denúncias que fizeram, procuraram o caminho legal, que é a ouvidoria. NAPRI. Sem saber eles que a própria servidora, que era professora, que é orientadora ali, já trabalhou na ouvidoria, na NAPRI. Com sexualização de crianças de nove anos, isso é grave e tal. Foi feito na ouvidoria. 20 minutos depois, 20 minutos depois de ser feita a denúncia, a professora foi atrás, a orientadora foi atrás dos pais? Não, deputado, não foi atrás dos pais. Foi aonde o covarde vai. Foi lá na sala de aula, na criança, ameaçar a criança, porque sabe que com pai e mãe a conversa é curta. Não, foram lá na sala de aula da criança dizer. O sindicato paga advogado para a gente, se vocês querem saber. Isso é conversa para ter na sala de aula com uma criança? Cuidado com as denúncias que vocês fazem. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Foi nesse tempo que essas pessoas, que estão nos acompanhando agora aqui também, entraram na minha vida, foram ao meu gabinete. De pronto, fomos até a Secretaria de Educação. para falar do assunto. Foram levantadas tudo isso aqui de denúncias, que estavam na ouvidoria, deputado Gessé Lopes, e a Secretaria de Educação não tinha conhecimento. Pegaram? 20 minutos depois de ser feita a denúncia, a professora entra na sala de aula ameaçar os pais? Não, ameaçar a criança de forma covarde, de forma mais covarde possível. Vai mexer com o adulto. E a Secretaria de Educação nunca chegou na mão delas essas denúncias. foi feita uma reunião. Quem que estava na reunião, deputado Cadorin? CUT, CGT, CINT e MST, filmando os pais, os constrangendo, com palavras de ordem. E nós somos os terroristas. Somos nós da direita que somos os terroristas. Somos nós que somos racistas. É isso? E depois de passar por mais esse constrangimento, eu quero dizer para vocês, pais, esse problema já não é mais de vocês. Porque é um fardo muito pesado para se levar sozinho. Hoje esse problema é nosso, é dessa casa, é da Assembleia Legislativa. Hoje esse problema, delegado, é da Polícia Judiciária. Hoje esse problema é do Ministério Público. Hoje esse problema é da vara da infância e da juventude, que precisa tomar uma providência em relação a isso, tendo em vista o conteúdo das denúncias. de uma criança que chega em casa e fala, mãe, estou com dor aqui. O que foi, filha? Eu não fiz xixi hoje, porque agora o banheiro lá na minha escola é unissex. E a menina de 11 anos entra e um rapaz de 16 vai atrás. Vocês entenderam agora o porquê que a esquerda desarmou a direita? Entenderam ou não? Não fiz, fiquei sem fazer xixi hoje a tarde toda, porque não pude ir no banheiro, porque cada vez que eu entro, eu vi um rapaz me molestar, rapaz esse e outra, sobre o conhecimento de um servidor público no exercício da função. Sobre os olhos de uma direção, sobre os olhos de uma supervisão, isso tudo acontecendo, funcionário público assistindo isso. Uma criança portadora de TDAH, chamada de retardada dentro da aula. E nós somos os fascistas. Nós somos os malvadões. Nós, nós somos os malvadões. Pode isso? Isso é triste de a gente falar na tribuna, mas tem que ter conhecimento, e todo mundo tem que saber o que está acontecendo dessa agenda oculta que está acontecendo dentro das escolas, dentro do Estado de Santa Catarina, que é orquestrada, que marca reuniões para decidir como vai ser conduzido os atos políticos dentro das escolas. Diz que sim. Diz que sim. Alunos que foram molestados na escola reclamaram com os pais, baixaram a calça. E, mãe, eu li seu depoimento aqui, isso não foi uma brincadeira. Um adolescente cometeu um crime de racismo. A polícia devia ter sido acionada e ele ser conduzido, ser apreendido, não é isso, delegado? Crime de racismo. E o servidor público que estava junto e que foi conivente, e junto, junto não, na caixa, e no banco da frente, o menor conduzido. Na caixa, que eu digo, é na jaula lá atrás. Por que eu digo para vocês que isso deixou de ser um problema de vocês? E agora? Denúncias minhas. E essa pessoa que escreveu aqui, nos chamando de narcistas, falou para mostrar a sua cara. Primeiro que quem tem cara são vocês, eu tenho rosto. E se vocês não souberam quem fez a denúncia, é porque tiveram preguiça de ler. Porque está lá o meu nome. Então não fala que tem políticos e deputados. Sou eu. Não basta trabalhar para destruir a cultura, a economia. Não é necessário. Só isso não lhes basta. Vocês têm que atacar naquilo que a gente nos é mais querido, que são nossas crianças. Emboscando criancinha na escola. Uma criança fala, sete anos, deputado Cadorim, chegou em casa e falou, mãe, eu sou bi. Por quê? Porque a minha professora, porque a orientadora perguntou, a orientadora perguntou se eu gosto de menino ou de menina. Ela falou, eu gosto de menino e menina. Como qualquer criança normal responderia. Ah, então você é bissexual. E você pode trocar de nome. E se você quiser, o nosso sindicato arranja um advogado para você trocar seu nome. fosse a minha neta, uma das minhas enteadas, meu filho, uma hora dessa, o suplente estava assumindo a minha vaga aqui, porque eu estaria na cadeia. Simplesmente isso. Essa e outras dezenas de denúncias serão feitas por mim aqui. Podem ter absoluta certeza. Aqui ninguém vai passar a mão na cabeça de vocês, não. Ganharam, mas não vão levar. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, na sequência, ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Este governo federal do PT é uma lástima. Isso é para quem acreditou nos discursos do Lula aprender. porque estava aí esperando. A picanha, só o que está recebendo é a pica comunista sem vaselina. É notícia ruim em cima de notícia ruim diariamente. E eu que sempre disse que a saúde não tem ideologia. Eu sempre preguei isso. A saúde não tem ideologia. É para todos, para todo mundo. Sempre preguei isso. Mas até na saúde, até na pasta da saúde, eles conseguem introduzir as porcarias deles. É impressionante a ardilosidade dessa gente. É uma vergonha, é uma vergonha ter que ler uma portaria do Ministério da Saúde com tanta bagacice escrito nela. Eu achei que esse dia não ia chegar. Separei alguns trechos aqui para comentar, porque as pessoas em casa, muitas vezes, não vai chegar a eles esse conhecimento sobre esses assuntos. E olha o que está escrito lá na portaria do Ministério da Saúde deste ano. Promover equidade de gênero e raça no SUS buscando modificar as estruturas machistas e racistas que operam na divisão do trabalho na saúde. O que é que mulheres e negros sofrem no atendimento ao SUS? Qual tratamento diferente eles têm? Que eu não estou sabendo. Equidade de gênero no SUS. Qual o problema? O problema já existiu, alguém sabe, de gay, que teve algum problema que não foi atendido, sei lá, ou foi atendido de forma diferente, só se estão querendo agora obrigar o ginecologista a fazer exame de próstata. Só pode ser isso. Muita coisa aqui sem explicação nenhuma. Essa aqui é para os pastores, para os padres que votaram e acreditaram no PT. Laicidade do Estado. As políticas públicas de Estado devem ser formuladas, implementadas, monitoradas e avaliadas de maneira independente de princípios religiosos. Olha, o que que no SUS a religião influencia em alguma coisa? Principalmente de forma negativa. Eu não consigo entender isso aqui. Ali em Cristiúma nós temos o hospital gerido por freiras. O que tem de tão terrível é ter uma capela dentro do hospital. o que isso é ruim para alguém? Mas também eles falam essas coisas aqui na escrita e não dão explicação plausível sobre esses assuntos. Outra aqui. Adotar linguagem que promova equidade evitando termos machistas e patriarcais. Até a língua portuguesa eles conseguiram problematizar. Nunca foi problema, passou a ser um problema. falar senhor, senhora, ele, ela, isso deve ser machista porque não está especificado. Mas termos patriarcais, o que é isso? Não pode dizer pai, mãe, também não está especificado. Tudo meio que jogado assim. Mas termos patriarcais, não vai poder falar dentro do sistema do SUS. Garantir um ambiente institucional seguro, olha isso, e contribuir para o enfrentamento do machismo cultural, das formas de misoginia, sexismo, discriminação ética, racial, religiosa, geracional, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra forma de preconceito. Olha, é cansativo. Cansativo. Certamente quem escreveu essas coisas todas, esse amontoado aqui de bobagem, deve ser alguém formado em cursos de humanas de alguma universidade federal. Simplesmente um amontoado de narrativas ideológicas para ficar martelando, empulhando na cabeça das pessoas. Mas tudo isso aqui é assim, jogado lá, está lá escrito, não tem uma especificação, não diz o que vai ser feito. Mas o que mais me preocupa é isso aqui. O Ministério da Saúde poderá financiar iniciativas formativas, incluindo processos de educação pelo trabalho para estudantes da saúde que atuem no formato de ensino, serviço, comunidade, em serviço de saúde do SUS. Ou seja, se um abençoado lá tiver uma linda ideia maravilhosa sobre alguma coisa relacionada a isso aqui, o Ministério da Saúde vai poder financiar as bagacices que está passando na cabeça daquele cidadão sobre coisas desse nível aqui, dessas aberrações que eles estão abrindo portas aqui para trabalhar dentro da estrutura do SUS. Até a saúde agora está virando campo ideológico para as aberrações dessa gente aí sem noção. Olha, eu tenho saudade do nosso presidente, de um presidente que só falava bobagem. Agora é isso aí que a gente tem que lidar e ver todos os dias aqui no Brasil. Feita a manifestação, deputado Gessé Lopes, na sequência, ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Emerson Stein. Vossa Excelência que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo regimental de até 10 minutos. votado, senhor presidente, mesa de diretores, senhores deputados, deputadas, pessoas que nos assistem pela TVO, ao funcionário desta casa, quero no dia de hoje, dia 15, de março, iniciar meu pronunciamento na tribuna parabenizando o município de Bombinhas pelos 31 anos de sua emancipação política administrativa, o município que nasceu advindo da cidade de Porto Belo e completou nesse ano de 2022 190 anos, a Bombinhas que é filha de Porto Belo, que vem se desenvolvendo, e a sua mãe, claro, a cidade de Porto Belo, nunca deixando de ajudar a cidade de Bombinhas com a sua entrada, com a passagem de energia, com a passagem de água, tudo que vai para Bombinhas vem de Porto Belo. É por isso que brevemente vamos trazer para essa casa um assunto muito importante que será um debate que a gente vai travar e vai lutar também pelo acesso ao município de Bombinhas. Parabéns, Bombinhas, povo trabalhador, ordeiro, povo respeitador, que é o mais importante. Mas o assunto que me traz essa tribuna no dia de hoje é mais uma vez falar da ponte do Rio Perequê, a ponte que liga o município de Itapema e o município de Porto Belo. Fomos recebidos no dia de hoje pelo secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, numa agenda com a prefeita de Itapema, a Nilza Simas, com o prefeito de Porto Belo, com as duas defesas civis daquelas cidades para a gente tomar providência urgentemente daquela situação porque nós estamos aí numa situação muito complicada e eu tenho aqui acesso ao laudo da defesa de civil estadual. Primeiro eu quero trazer aqui o histórico dessa ponte que ela foi construída em 1980, nenhum histórico de manutenção ou correção da estrutura até o momento. olha só, 2010, laudo técnico elaborado pela UFSC, recomendando limitação de tráfego e recuperação, isso 10 anos depois. 2019, laudo técnico elaborado pela empresa Precisão, recomendando, lá em 2019, imediata contratação da empresa para recuperação, não foi recuperado. 2021, laudo técnico da defesa civil, recomendando substituição de ponte por uma nova estrutura. Essa recomendação de 2021 passou pela ANFRE, Associação dos Municípios da Fora do Rio de Itajaí, onde eu era presidente à época, deputado Antidio Lunelli, e solicitamos ao ex-governador, junto com o secretário de infraestrutura, com todos os prefeitos da ANFRE, a recuperação dessa ponte, que a gente estava prevendo algo que ia acontecer com aquela ponte, já naquele momento, que a gente já limitava a tonelagem da ponte para 10 toneladas, e que lá em 2010 era para 20 toneladas. E nada foi feito. Foi deixado de lado, foi cobrado novamente, e nada foi feito. E em 2023, agora com a situação precária, que foi nos enviado aqui do laudo da defesa civil estadual. E aí eu quero passar aos deputados ali algumas fotos de como se encontra a ponte do dia de hoje, que já desde 2021 já vinha apresentando mais ou menos essa situação. Olhem só a situação da ponte do rio Perequê, que liga Porto Belo e Itapema, toda Costa Meralda, Bombinhas, Tijucas, as pessoas que vêm trabalhar naquela região toda, Nova Trente, São João Batista, e todos os turistas que passam. Olha só a situação dessa ponte, que causa grande preocupação à nossa comunidade. Olhem só. E a gente vem aí lutando desde 2019, 2021, mostrando a situação e agora se tomou, se estamos tomando providência agora, nós como deputado, aqui na casa, após uma interdição parcial dos prefeitos de Porto Belo, prefeito Joel e prefeita Nilza, para a gente tomar providências. E aí eu tenho aqui no laudo que diz as notas de uma ponte, as notas de avaliação, 5, 4, 3, 2 e 1 e a 1, deputado Napoleão. É situação precária e obra crítica. A ponte pode cair a qualquer momento. Foi tirado de passar os caminhões, mas com os carros ela também pode cair. A infraestrutura da ponte, nota 1, obra crítica. Isso já anunciado lá em 2019 e 2021 para o governo anterior. Com a superestrutura severamente comprometida, a superestrutura dela já está severamente comprometida. Desta forma, a nota de avaliação atribuída para a infraestrutura é 1, obra crítica. A superestrutura do estrado também é é nota 1. Parafraseando o parecer técnico de 2021, foi aquele que nós levamos para a ANFRE e cobramos do governo do Estado anterior. Uma ponte de concreta armada dimensionada com vários elementos estruturais que cumprem o seu papel. Desta forma, a nota de avaliação atribuída para este elemento é nota 1. Obra crítica. Esta ponte precisa urgentemente de uma nova ponte. Nós solicitamos hoje, junto com o secretário de Estado de Infraestrutura, Jerry Comper, onde já se colocou à disposição, já fez as suas ligações e a gente está aí prestes a fazer uma grande parceria de urgência e emergência para que a gente tenha uma nova ponte. Tenho certeza que o governador Jorginho Melo e toda aquela região de Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, recebeu todos os municípios acima de 75% dos votos e vai lá com certeza com carinho para a nossa região que precisa de uma obra nova. Já temos projeto que foi realizado pela Prefeitura de Itapema, deputado Tiago Zilli, onde a prefeita doou o projeto. Agora, a gente precisa de uma nova ponte, mas que o governo e o Estado realizem essa obra. E é uma ligação dos municípios. Nós não podemos prejudicar dois municípios tendo que tirar do bolso dos contribuintes das nossas cidades o dinheiro para realizar uma obra que liga dois municípios. Então, a gente já tem essa, buscando essa solução, já temos a disposição também do secretário Geri de Infraestrutura a levar para lá os seus engenheiros para ver a possibilidade de a secretaria já instituir duas pontes móveis para não atrapalhar o comércio local de Itapema de Porto Belo que são e têm que sobreviver das pessoas que passam por ali que liga Itapema a Porto Belo. Então, é isso que a gente pede e a gente vai estar com o governador no dia de hoje tenho certeza que a gente já vai conversar sobre isso e acho que são temas que tem que trazer para casa fora o Plano Mil fora os PIX que a gente vai continuar falando disso também e poderia quem sabe ter feito um PIX lá para a gente fazer a obra ou um Plano Mil mas que saísse do papel que não saiu muitos deles mas eu tenho certeza que com a ajuda do secretário Geri dos deputados o deputado Carlos Humberto também passou muitas vezes para aquela ponte deputado Antídio também que passaram por aquela ponte tenho certeza de que vão nos ajudar nesse pleito então diante do que foi apresentado recomenda-se deputado Napoleão imediata intervenção recuperação ou reconstrução de ponte mas nós queremos a reconstrução visto que a situação já se agrava já era grave lá em 2010 isso vai fazer 13 anos e a gente não pode esperar mais agora tem que sair do papel agora a gente precisa se unir e a ponte está prestes a ser interditada totalmente hoje ela está interditada parcialmente mas ela tem que ser provavelmente vai ser interditada totalmente por mais um diagnóstico que vai ser realizado pela Secretaria de Infraestrutura o município de Itapema já está construindo uma outra ponte na rua 306 que vai ligar a BR-101 mas ela se desviarmos do trânsito para lá ela tira todo o movimento antídio de meia praia do final da meia praia e também de Porto Belo e Perequê e a gente não quer isso a gente vai precisar sim de duas pontes móveis já temos uma reunião com o Exército para a gente conseguir uma e a Secretaria de Infraestrutura deve entrar com outra ponte para a gente colocar lá e não prejudicar o comércio local enquanto estiver acontecendo a obra do seu presidente então o que eu tinha era isso trazer essa preocupação contando com a ajuda de todos os deputados para que a gente unidos possa conseguir essa importante obra que já temos aí sinalizado do nosso secretário que fomos atendido hoje muito bem por ele pela Defesa Civil o coronel Armando também nos atendeu muito bem e o IMA já liberando aí para a gente realizar essa obra muito obrigado seu presidente que tinha para hoje muito obrigado a todos os deputados feita a manifestação deputado Emerson Stein na sequência ainda em breves comunicações inscrito para falar deputado Marcos da Rosa vossa excelência que fará uso da palavra tenho tempo de até 10 minutos meus cordiais cumprimentos aos caríssimos colegas da mesa demais colegas parlamentares senhoras e senhores que me assistem é um prazer poder usar a tribuna na tarde de hoje para homenagear a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Santa Catarina que exatamente hoje está completando nesse dia 15 de março 92 anos de história 92 anos de fundação 92 anos de excelentes serviços prestados ao povo catarinense eu tenho aqui minhas mãos inclusive uma lei aprovada por esse parlamento de autoria na época deputado estadual Ismael dos Santos hoje deputado federal a lei número 17.568 de 21 de agosto de 2018 que exatamente instituiu o dia estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no âmbito do Estado de Santa Catarina no dia 15 de março senhoras e senhores a Igreja Evangélica Assembleia de Deus hoje conta com 323 templos sedes espalhados pelo Estado de Santa Catarina e também no Sudoeste do Paraná são mais de 400 mil membros fora as crianças e as pessoas que frequentam as igrejas mas que ainda não fazem parte do hall de membros ainda não foram batizadas são cerca de 33 mil obreiros entre integrados e obreiros voluntários assim como eu que sou um evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus com 16 anos eu conheci ali em Blumenau a igreja deputado Egídio e ingressei junto com os jovens me envolvi com a juventude fui líder de jovens depois mais tarde já casado com a Elisângela minha esposa com quem estou casado há quase 25 anos trabalhamos com casais por mais de 10 anos aconselhando cuidando de famílias e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem esse trabalho por todo o Estado eu tenho certeza que nas cidades dos senhores parlamentares caríssimos colegas tem lá uma igreja sede da Assembleia de Deus diversas outras igrejas espalhadas pelos bairros que contribuem que são um braço do poder público que fazem aquele trabalho que muitas vezes o poder público não consegue fazer mas a igreja está lá presente ajudando a nossa sociedade eu quero deixar aqui um abraço a toda a liderança da igreja no Estado de Santa Catarina ao pastor Newton que é o pastor presidente da convenção da Assembleia de Deus no Estado de Santa Catarina e também no Sudoeste do Paraná é também o nosso pastor presidente lá em Blumenau todos os demais pastores que fazem parte da mesa diretiva e também todos os outros tanto obreiros integrados como também os voluntários eu finalizo dizendo que tenho muito orgulho de fazer parte da igreja de ter sido inclusive um obreiro voluntário cuidando de congregação aconselhando as pessoas anunciando a palavra de Deus hoje a igreja é reconhecida e respeitada mas nem sempre foi assim eu gostaria que inclusive me ajudassem com umas fotos mostrando ali o início da igreja na cidade de Itajaí no ano de 1931 aí está uma foto dos primeiros dias dos primeiros meses da igreja na cidade de Itajaí mais algumas fotos por gentileza naquela época o querido irmão André Bernardino foi o fundador da igreja em Santa Catarina naquela época havia muita perseguição muita gente não sabe mas era bonito há quase 100 anos jogarem pedras em cima da igreja havia perseguição hoje ainda há de forma velada mas graças a Deus a igreja tem o reconhecimento da sociedade aí está também o congresso da Assembleia de Deus lá na cidade de Piratuva esses aí são obreiros integrados obreiros que fazem parte da convenção da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná eu reservo esse momento portanto essa breve intervenção para glorificar a Deus e agradecer a esta casa também e todas as pessoas e parabenizar todos os membros da igreja Assembleia de Deus pelos 92 anos de excelentes serviços prestados ao povo catarinense muito obrigado feita a manifestação deputado Marcos da Rosa na sequência ainda escrito em breves comunicações deputado Carlos Humberto vossa excelência que fará uso da palavra tem o tempo de até 10 minutos Boa tarde Presidente Padre Pedro nobres deputados amigos que nos assistem pela TVO pelas redes sociais boa tarde a todos motivo que me traz a tribuna nessa tarde líder maçoco é um projeto de lei que apresentamos após as discussões da semana passada me lembro do deputado Lonelli do deputado Altair Silva do deputado Carlos Humberto discutindo sobre as invasões de terras que voltaram a acontecer no Brasil após a saída do nosso presidente Bolsonaro do poder e nessa semana infelizmente em outro estado da federação no Rio Grande do Norte aqueles ataques que inclusive aconteceram em Florianópolis em Santa Catarina como um todo a coisa de seis, sete, oito anos atrás ataques terroristas contra delegacias fóruns prédios públicos fogo em ônibus aulas que foram interrompidas e por aí vai voltam a acontecer no Brasil também começa no Rio Grande do Norte isso daqui a pouco vai se espalhando pelo Brasil porque esse pessoal infelizmente sim eles se sentem libertos para cometer qualquer tipo de ilicitude sem ter o medo da mão forte do estado na penalização desses atos terroristas sejam nos ataques de traficantes facções criminosas contra instituições prédios públicos do estado seja por parte desses movimentos sem terra sem casa que tem aí pelo Brasil que se utilizam de um dito problema para poder fazer a ruaça e destruir e depredar aquilo que é particular e aquilo que é público no Brasil após essa discussão que foi feita fui ao meu gabinete redigi e apresentei vai ser lido hoje projeto de lei o PL 069 de 2023 que dispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas a ocupantes e invasores de propriedades rurais ou urbanas no âmbito do estado de Santa Catarina públicos ou privados essa é uma legislação que tem sido apresentada em todo o Brasil a partir do mês de janeiro em diversas assembleias legislativas de Santa Catarina eu aqui não estou inovando nada eu só estou copiando o que deputados estaduais pelo Brasil afora estão fazendo dando uma resposta aos seus eleitores e a população dos seus estados que estão com medo deputado Amos com medo o produtor rural catarinense está com medo de ter a sua terra invadida amanhã esses ataques que estão acontecendo lá no Rio Grande do Norte que tomara que não se espalhem mas que podem se espalhar pelo Brasil daqui a pouco estão colocando medo também deputado Antídio na dona de casa no estudante no cidadão de Santa Catarina e é nosso dever meu líder maçoco dar uma resposta ao cidadão catarinense que tem medo que votou diferente dos eleitores de outros estados escolheu o caminho correto o caminho certo o caminho da direita mas que infelizmente hoje hoje tem que conviver com esse tipo de coisa no Brasil se o senhor me permite deputado Maçoc eu só gostaria de ler as sanções receber qualquer subvenção auxílio ou benefício originário de programa social invadiu terra não pode ter direito a estar recebendo auxílio invadiu propriedade privada urbana ou rural não pode ter direito a isso participar de licitação e celebrar qualquer contrato para prestação de serviço ou produtos no estado de Santa Catarina assumir qualquer cargo ou função de confiança em órgãos da administração direta ou indireta no estado de Santa Catarina proibir a celebração de contratos de gestão termos de parceria termos de colaboração ou fomento acordos de cooperação e outros instrumentos jurídicos congêneres com órgãos da administração direta ou indireta do estado de Santa Catarina é um projeto simples um projeto de duas páginas mas que é importantíssimo deputado mioto pro estado de Santa Catarina é por isso que eu peço a mesa pra que faça a rápida distribuição para as comissões pra que chegue logo aqui no plenário pra que a gente possa voltar dentro daquilo que nos é permitido por lei pra que a gente dê uma resposta ao catarinense que hoje tem medo por favor deputado Moçocco cumprimento deputado Carlos Humberto parabéns pelo projeto projeto muito importante e esse projeto vem de encontro independente de ideologia independente de partido que vem de encontro a propriedade privada não importa se é três alqueiras cinquenta alqueiras de terra duzentos alqueiras de terra mas alguém aí derramou suor pra adquirir comprou pagou é dele e ali tem o sustento da família isso é muito importante parabenizo por essa atitude por esse projeto já tem o meu apoio porque entendo que da porteira pra dentro tem um um proprietário e ali tem alguém que suou derramou esforço e muito sacrifício pra adquirir aquela propriedade e ela é sagrada e assim tem que ser obrigado pela parte conto com o meu apoio eu que agradeço deputado era isso senhor presidente apresentei o projeto vai ser lido hoje a partir da manhã já pode ser distribuído espero que tenha celeridade dentro dessa casa pra que logo a gente possa votar o governador possa confirmar e passe a valer no nosso estado no nosso querido e amado estado de Santa Catarina muito obrigado feita a manifestação deputado Carlos Humberto na sequência deputado Antídio Lunelli vossa excelência está inscrito e fará uso da palavra neste momento por até 10 minutos cumprimentando o nobre presidente excelentíssimo deputado padre Pedro juntamente com os presados colegas de parlamento e a todos que nos acompanham pela TV da LESC eu quero aqui colocar que eu apresentei uma moção a esta casa solicitando a criação de um colégio militar em Jaraguá do Sul não é a primeira vez que eu faço ao governo do estado esta solicitação em 2019 estivemos muito perto de ter o nosso colégio militar mas por questões políticas o projeto foi engavetado eu sou um entusiasta da ordem da disciplina da eficiência e do resultado é notório o destaque dos alunos das escolas públicas militares nas avaliações padronizadas brasileiras a maioria deles possui desempenho médio superior quando comparados aos seus colegas de outras escolas estaduais em alguns casos até da rede privada de ensino nós que sempre estudamos em escola pública naqueles anos deputado Massoto onde que tínhamos o governo militar e tínhamos disciplina e ordem desde o corte de cabelo até o cantar do hino nacional posição de sentido tínhamos aulas de organização social político brasileira tínhamos aula de educação moral e cívica e nós temos muitas saudades daqueles bons tempos nós que éramos em 42 na nossa turma tudo pessoas simples humildes muitos nem sequer tinham um chinelinho de dedo deputado Emerson para usar nós chegávamos a trocar o lanchinho trocar o lanche de um colega com outro e era uma festa uma alegria quando nós recebíamos na época a tão falada merenda que vinha do governo do estado e a nossa merenda escolar ela era uma merenda comparada hoje com o quick que vinha lá o nosso professor ia lá e fazia e para nós era uma festa porque era algo diferente que nós recebíamos então eu quero colocar de que nós estivemos junto hoje com a comandante da 12ª regional da polícia militar a coronel Arlene Villela conversando sobre as escolas militares elas seguem o mesmo programa de todas as outras escolas da rede estadual o mesmo conteúdo mas tem a disciplina o respeito rígido aos professores e funcionários e a hierarquia como grandes diferenciais até mesmo no mundo animal nobres colegas sem a liderança clara todos ficam perdidos e hoje nós somos carentes de lideranças de líderes além da disciplina e da hierarquia as escolas militares prezam pelo incentivo ao civismo aos valores humanos e conhecimento dos hinos dos símbolos nacionais estaduais e também municipais por isso acredito que a ampliação deste modelo pode contribuir também para a melhoria dos índices educacionais de toda a rede de ensino exemplos positivos tem este poder peço a aprovação da moção pelos colegas pelos nossos colegas deputados e deputadas e reforço aqui na tribuna o pedido ao governador Jorginho e ao comandante geral da polícia militar de Santa Catarina o coronel Aurélio Peloso da Rosa para que Jaraguá do Sul cidade já considerada a mais pacífica do país seja atendida nesta reivindicação as forças de segurança contam com o apoio irrestrito da sociedade e das instituições do nosso município assim como a nossa prefeitura sendo assim não haverá maiores problemas no custeio deste projeto que poderá ser perfeito e feito através de convênios entre o Estado e a Polícia Militar com a participação da nossa Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul além desta moção eu peço ao governo do Estado que avalie também a possibilidade da instalação de outros colégios outros colégios militares pelo Estado de Santa Catarina auxiliando na melhoria dos índices educacionais e na formação dos nossos jovens que tanto precisam de um horizonte melhor para poder voltar a sonhar era isso senhor presidente muito obrigado feita a manifestação deputado Antídio Lunelli assim nós encerramos as breves comunicações e entramos no horário destinado aos partidos políticos primeiro horário pertence ao bloco social democrático MDB e PSDB consulta o bloco quem fará uso da palavra o bloco abdica da manifestação na sequência bloco União PSD e PTB deputado Jair Mioto vossa excelência que falará em nome do bloco União PSD e PTB tem um tempo de até 10 minutos obrigado senhor presidente padre Pedro cumprimentando vossa excelência todos os senhores deputados aqui presentes também as pessoas que nos acompanham aqui no plenário pela TVA ou rádio canais digitais funcionários senhor presidente o que me traz essa tribuna nessa tarde é um assunto de muita relevância mas ainda um pouco desprezado pela maioria da população em razão do desconhecimento todos nós temos da situação do autismo no estado dados da realidade mundial hoje publicado inclusive em meios de comunicação dos Estados Unidos da América e de outros países dão conta que cerca de 1% da população hoje é autista considerando o quantitativo da população catarinense nós já estamos chegando a 8 milhões de pessoas aqui no nosso estado até porque os indicadores econômicos de saúde educação exceto infraestrutura claro aqui do nosso estado são realmente acima da média nacional e muitas pessoas estão vindo para o estado logo logo já estamos chegando a 8 milhões de pessoas em Santa Catarina isso quer dizer que nós temos cerca de 80 mil pessoas com autismo aqui no estado na última legislatura apresentei um projeto que transformou-se em lei que beneficia o acesso dos autistas nas vagas preferenciais em estabelecimentos públicos e privados o símbolo já está sendo colocado na maioria dos estabelecimentos beneficiando então os autistas apresento agora nessa legislatura mais um projeto voltado a esse pessoal tão importante para o nosso estado trata-se do projeto de lei 59 2023 de autoria desse deputado que dispõe sobre a implementação do sistema de inclusão escolar ABBA que é um termo americano é uma abreviatura de Applied Behavior Analysis que quer dizer basicamente trabalharmos com o comportamento aplicado com análise de comportamento aplicado para essas crianças e este sistema para crianças com autismo nas escolas da rede pública do ensino do estado de Santa Catarina vai ser muito importante nosso objetivo é provocar nesta casa uma discussão que promova a conscientização sobre a extrema necessidade que temos de melhorar as condições para acesso à educação especializada nas escolas e aceitação pela comunidade em todos os lugares frequentados pelos autistas o autista está hoje anonimamente em muitos ambientes em todos os ambientes que frequentamos na escola na igreja no supermercado nos eventos sociais muitas vezes são discriminados e tidos como pessoas até como de má educação por situações do próprio autismo o que causa tristeza para as mães e para os cuidadores esta realidade precisa ser modificada de todas as ações que fazemos como parlamentar o que mais nos motiva e gratifica é quando temos a oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas então é a concretização de um propósito de vida que já escolhi na própria função ministerial e pastoral que exerço com muita dedicação e muito me alegra poder trazer para este parlamento temas que favorecem essas pessoas que tanto precisam do poder público por isso peço apoio e empenho de todos os colegas parlamentares para a aprovação deste projeto tão importante para a causa dos autistas por fim quero registrar senhor presidente aqui no plenário a presença que nos assiste hoje aqui nas galerias da vereadora Dirce de Mafra que também é uma das defensoras desta causa em nome dela homenagear todas as professoras do nosso estado que de forma espontânea sem patrocínio algum tem buscado conhecimento e especialização para atendimento dos alunos autistas e suas famílias então peço apoio dos deputados eu mesmo também senhores deputados como pastor na igreja qual sou pastor aqui no estreito nós temos várias crianças com autismo então eu creio que é tempo de nós abraçarmos esta causa e capacitarmos os professores para que possam fazer essa inserção dessas crianças para que possam aprender desenvolver as suas habilidades e serem cada vez mais acolhidos pela sociedade então peço apoio dessa casa nesse projeto tão importante agradeço senhor presidente muito obrigado feita a manifestação deputado Jair Miotto na sequência o horário pertence ao Bloco Democrático Inclusão Social e Igualdade PT e PDT deputado Neudi Sareta vossa excelência que falará em nome do Bloco Democrático Inclusão Social e Igualdade tem o tempo de até sete minutos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses que nos acompanham nesta sessão eu quero falar sobre um projeto de minha autoria que tramita nessa casa e que vejo como muito importante também que trata sobre o esporte na melhor idade e a necessidade de políticas públicas voltadas para o idoso esse projeto busca promover atividades sócio-educacionais e desclarecimento quanto a saúde e o bem-estar oferecendo as pessoas atendimento a terceira idade através de atividade físico ocupacionais e outras atividades eu inclusive eu inclusive deputado crele vendo a excelência prestar atenção aqui na fala eu vi agora há pouco aí uma matéria que a excelência estava tratando de um assunto semelhante se não me engano prática esportiva de terceira idade e um auxílio para a prática então eu acho que até de repente essas duas ideias podem se casar porque é importante isso é sabido que a prática de atividades físicas é excelente para a questão da saúde física e mental de todas as idades mas especialmente na terceira idade onde com certeza os benefícios são mais relevantes portanto a prática de esporte de prevenir doenças como hipertensão diabetes obesidade além de contribuir para o fortalecimento na questão de músculo ossos enfim a questão física portanto eu falo isso para pedir também o apoio a esse projeto que tramita que institui o programa esporte na melhor idade de Santa Catarina nesse programa poderão ser incluídas as atividades como caminhadas natações dança yoga entre outros e é importante que o programa seja adaptado às necessidades do idoso levando em conta claro as suas deputado Emerson limitações físicas e cognitivas além disso a inclusão do idoso no esporte não deve ser apenas uma questão de saúde mas também uma questão social o esporte pode e promove a integração a inclusão além de proporcionar os momentos de convivência e socialização esse programa que proponho através desse projeto de lei será realizado nos espaços públicos como prédios praças parques áreas de lazer além disso o estado também pode firmar convênios estabelecer parcerias com universidades com escolas com academias com estabelecimentos para a prática de exercício físico dos idosos então conforme proponho nesse projeto portanto na tramitação dele peço o apoio dos senhores deputados e senhoras deputadas outra questão importante e urgente é sobre o caos que se encontra eu até vi uma matéria do hospital infantil de Florianópolis que está com filas mas vi que não é só em Florianópolis vi que isso também está em Joinville e outros locais a questão das filas de espera no atendimento devido às explosões dos casos de dengue e bronquiolite de acordo com informações divulgadas pela imprensa a Secretaria de Saúde fala em contratar mais profissionais para tentar amenizar esse enorme impacto no atendimento da emergência aqui no caso específico do hospital Joana de Gusmão na capital mas eu quero chamar principalmente atenção para o aumento dos casos de dengue devido a proliferação desenfreada do mosquito transmissor e também da bronquite já que estamos entrando aí num período no outono a tendência é de que aumentem esses agravos é importante que o governo do estado junto com as secretarias municipais de saúde fique atento e reforce o número de profissionais nos hospitais tem a questão da ampliação dos leitos de UTI neonatal que é tão importante hoje os dados de hoje mostram três regiões três macro regiões com 100% dos leitos de UTI ocupados outras é quase na sua ocupação total é preciso ampliação por isso é importante que se fique atento está iminente aí está iminente uma grave crise na saúde infantil como já ocorreu no passado onde faltaram leitos e profissionais por isso deputado Zilli nosso alerta para o governo ficar atento e ampliar essa questão inclusive de leitos e de vigilância mas ouço a vossa parte deputado Fernando Crele deputado Sareta eu quero parabenizá-lo pelo primeiro tema que o senhor trouxe aqui de fazer a defesa principalmente a preocupação com as pessoas que estão envelhecendo Santa Catarina nos últimos anos aumentou em 3% o número de pessoas acima de 60 anos e a tendência é aumentar cada vez mais nós temos uma possibilidade em 2025 termos mais pessoas idosas do que crianças em Santa Catarina então realmente é muito bacana a expectativa de vida aumentando cada vez mais só que a política pública precisa acompanhar essa expectativa de vida nós não podemos ter idosos doentes nós precisamos ter idosos saudáveis então esse projeto que o senhor está apresentando vem muito de encontro com o que a gente defende e o que a gente está pedindo ao governo de estado que é o programa como já existe no estado de São Paulo vida ativa que dá essa oportunidade do idoso buscar saúde e não apenas tratar a doença então quero te parabenizar e conte comigo nessa causa obrigado deputado deputado senhor presidente muito obrigado feita a manifestação deputado Neudi Sareta na sequência o horário pertence ao bloco Podemos republicano e novo deputado Matheus Cadurim vossa excelência que falará em nome do bloco tem o tempo de até sete minutos Boa tarde a todos obrigado presidente na última segunda-feira aqui no auditório Antônio Neto de Barros nós tivemos a última audiência pública do plano diretor aqui da cidade de Florianópolis porém não houve a reunião por conta de uma grande manifestação que houve aqui eu gostaria de mostrar as imagens para ilustrar aqui para os senhores Obrigado Foi em 20 minutos de reunião, na 19ª reunião de audiência do Plano Diretor, depois de abrir, segundo o preceito, que o próprio Ministério Público colocou, amplo possibilidade de debate, e nesse último evento, então, 70 pessoas estavam inscritas para poder se manifestar, e não houve. Não houve a finalização dessa reunião. A presidente da sessão era a vereadora Manu Vieira, do Partido Novo de Florianópolis, e a Leschi cedeu o seu auditório aqui para garantir a capacidade de mais pessoas poderem vir e dar sua opinião, mas, infelizmente, nesse momento não foi possível. Reclamam que não tem espaço, e quando tem espaço é essa gritaria. Então, fica difícil, realmente. O Plano Diretor segue após as 19 às 18 reuniões anteriores, e que a decisão da maioria, de forma democrática, de forma ordeira e respeitosa, se respeite aqui na cidade de Florianópolis. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Matheus Cadurim, Esta presidência faz o registro da presença da Câmara Mirim de Governador Celso Ramos, que tem como acompanhante a sua responsável, a Márcia Rodrigues de Azevedo. São 23 alunos da Câmara Mirim de Governador Celso Ramos, e, juntamente com a Márcia Rodrigues de Azevedo, mais dois acompanhantes. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Sintam-se bem em casa, aqui na Assembleia Legislativa. Dando continuidade ao horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PP. Não havendo quem queira se manifestar, PSOL, deputado Marquito, V. Exª fará uso da palavra. Tenho tempo de até três minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas, também ao público que nos acompanha, aos deputados mirins também que acompanham aqui a nossa sessão. Quero aqui manifestar também, em relação ao processo de revisão do plano diretor na cidade de Florianópolis, um processo do qual eu participei ativamente, Sr. Presidente, ainda na condição de vereador do qual eu estava. Inclusive, fui parecerista de um parecer em voto não aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, parecer este que apresentou um relatório com mais de 80 páginas, onde identificava pelo menos 26 pontos de inconstitucionalidades e ilegalidades. O processo de revisão do plano diretor é previsto e regrado pelo Estatuto da Cidade e também pela Lei Complementar 482, que é a lei atual e vigente do plano diretor. E ela prevê, para cada revisão, a cada 10 anos, um amplo debate com a sociedade e com uma metodologia participativa. Inicialmente, a Prefeitura Municipal de Florianópolis apresentou uma proposta numa única audiência pública, do qual os partidos, inclusive eu, enquanto pessoal, entramos com o mandato de segurança e garantiu que esse mandato de segurança reverteu numa conciliação junto com a Justiça Estadual, a partir do Ministério Público Estadual. Então, esse termo de ajuste de conduta surgiu para a realização de 13 audiências regionais, distritais, 12 e mais uma final. Além disso, a Câmara Municipal também aprovou um conjunto de mais outras cinco ou seis audiências, se não me engano. E o fato que ocorreu aqui no plenário da Casa, no Antonieta de Barros, ele foi um fato do movimento do qual as pessoas que participaram ativamente desse processo, que se manifestaram a partir das suas falas neste conjunto de 15, 16, 17, 18 audiências, elas manifestaram, registraram suas manifestações, mas essas manifestações não foram revertidas em alteração do texto que está tramitando e que está para ser aprovado na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Então, aquela manifestação é uma manifestação legítima do ponto de vista que todos os outros espaços escutam, não houve a ampla escuta e as alterações que a população estava reivindicando a partir das audiências anteriores. Então, eu quero dizer que é justificável a manifestação, também é uma forma dos movimentos sociais, as organizações comunitárias de bairro, as entidades, os partidos políticos, também criarem um ambiente de manifestação junto à problemática que foi o processo de participação. E tenho certeza, se ele for aprovado como ele está hoje, e que não é um fato isolado, ele corre para uma grande insegurança jurídica e legal por conta das inconstitucionalidades do qual ele apresenta hoje aquela matéria na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Então, quero manifestar e o apoio total ao projeto popular. Feita a manifestação, deputado Marquito. Na sequência, o horário pertence ao PL. Consulto a bancada, se alguém fará uso da palavra. Deputado Ivan Nats, V. Exª, que falará em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos. Sr. Presidente, deputado Padre Pedro, colegas deputados, quem nos acompanha aqui no plenário da Assembleia, nossos alunos, vereadores que estão visitando a Assembleia Legislativa em decorrência da conferência da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina. Muito boa tarde. Eu queria passar aqui uma conversa com os colegas deputados, mas queria que também chegasse ao governo, chegasse à Secretaria de Administração que começa a construir a reforma administrativa do Estado. A reforma que chegou aqui através de medida provisória e que mexe com uma parte da estrutura da máquina pública catarinense. Quem presenciou, deputado Lunelli, no ano passado, nós vivemos um governo de bondades. O governo fez concessões, passado, de 1 bilhão e 300 milhões em salários e vantagens para quem ganhava bem. Não foi para quem ganhava mal, foi para quem ganhava bem. No ano passado, as concessões e gratificações para quem ganha bem consumiu 1 bilhão e 300 milhões da Folha. E a Assembleia foi homologando, homologando, homologando decisões do governo passado, que quem nos acompanhou aqui sabe o que eu dizia. Mais para quem ganha mais. Esse ano, o impacto daquelas concessões e remunerações vão ultrapassar a casa de 1,5 bilhões de reais. Vantagens pecuniárias estabelecidas por lei do governo passado, que, repito, deixo bem claro, e não canso de repetir, mais para quem ganha mais. O que aconteceu? Se pegou 98 cargos comissionados do Estado de Santa Catarina e se distribuiu para esses 98 cargos comissionados algo em torno de 16 milhões de reais ano em gratificação. 98 cargos comissionados são servidores de carreira que recebem gratificação algo em torno de 16 milhões de reais ano. Pois bem, o que eu quero chamar a atenção do governo e chamar a atenção da Secretaria da Administração? A reforma veio para casa, foi lida e essa modificação, essas vantagens para quem ganha mais não foram alteradas pelo texto. Não foram alteradas pelo texto. E o que o governo passado fez e que o atual governo precisa corrigir no texto da reforma? É um grande equívoco o valor pago para as gratificações dependendo da Secretaria que a pessoa faz parte. Então, deputado Tiago, nós temos funções gratificadas, por exemplo, na Secretaria da Administração que chegam a cerca de 10 mil reais. Nós temos funções gratificadas na Secretaria da Fazenda e na Procuradoria Geral que chegam a 10 mil reais. Enquanto que as gratificações pagas nas Secretarias de Turismo, Agricultura, Social, Educação não chegam a 3 mil reais. Então, nós temos secretarias com gratificações de 10 mil reais para servidores com encargo de chefia e nós temos secretarias onde o máximo de comissão paga a um servidor é de 3 mil reais. Então, tem uma diferença de 7 mil reais de uma secretaria para outra. O servidor, o que ele faz? Ele se aproveita do conhecimento, do trato político já antigo. O servidor é um cara esperto. Ele sabe as coisas. ele se aproveita do trato político e ele se transfere de secretaria. Então, ele é vinculado à secretaria que a função gratificada é 2 mil e 300, como é a educação, e vai para a secretaria que a função gratificada é 10 mil. E eles vão fazendo, Padre Pedro, esses deslocamentos. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a secretaria da Fazenda, a secretaria de Administração, a Procuradoria Geral do Estado com funções cheio de servidor, lotado de servidor, lotado de comissionados, enquanto outras secretarias que a secretaria da Fazenda, aliás, a secretaria da Agricultura, a assistência social, a educação, não tem servidor. Falta servidor por ordem da diferença de pagamento de gratificação. O servidor, deputado Lunelli, corre para onde ganha mais. Então, nós temos secretarias com um grande número de servidores e nós temos secretarias com servidores faltando. E o pior, onde o servidor está faltando é a secretaria que rende, é a secretaria que dá retorno, tipo a secretaria da Agricultura. Que a secretaria da Agricultura ela funciona para fazer o Estado funcionar. A SIDASC para poder vender a nossa carne, nosso frango, nosso peixe com qualidade. A secretaria da Agricultura para incentivar a produção agrícola. A secretaria da Educação para fazer educação de qualidade e a Secretaria da Saúde para resolver esse grande problema do gargalo da saúde de Santa Catarina. E essas secretarias, elas estão sem servidor. porque todo mundo migra para onde ganha mais. E a reforma administrativa não corrige isso. Então, eu quero fazer uma advertência ao governo e à Secretaria de Administração em relação a isso. É o momento de corrigir. É o momento de corrigir. e mais. É o momento de dar equilíbrio salarial, equidade salarial. Todo mundo tem que ganhar igual. Não importa se trabalha na Secretaria da Administração, se trabalha na Secretaria da Saúde, se trabalha na PGE, se trabalha na Fazenda, as gratificações têm que ser iguais até para evitar essa concorrência entre servidores que está acontecendo hoje. Então, o texto da reforma já começa a ser analisado aqui, nós vamos, enquanto parlamentar, sempre dialogar com a sociedade e com o governo, no sentido de construir o melhor, no sentido de corrigir, no sentido de fazer advertências. A reforma pode corrigir isso. A reforma pode resolver essa questão do desequilíbrio salarial entre os servidores. E também precisa resolver o problema de falta de servidores dentro das secretarias. Porque alguns secretários têm dificuldade de ser servidor, enquanto outros secretários não sabem o que fazer com o servidor que tem lá dentro. Então, esse remanejamento tem que ser feito. Os servidores lotados em secretarias têm que voltar para as suas secretarias e doa quem doer para poder remanejar o serviço e poder começar um processo novo. E assim fez o governador de São Paulo que um dos primeiros decretos foi de recolocar cada servidor de novo na sua respectiva secretaria. Cada servidor na sua lotação específica para saber quem é quem e a partir dali começar a separar o pessoal. Então, fica aqui a minha contribuição para o governo no sentido de aproveitar a reforma para fazer algumas correções pessoais, pontuais, que precisam ser feitas e que não se pode ver no texto da reforma essas observações. Então, elas precisam fazer um equilíbrio salarial, senão nós vamos não ter concorrência entre as secretarias, deputado Lunelli. Empresado deputado Ivan Nath, quero dizer a vossa excelência que quando o prefeito em Jaraguá do Sul e que tivemos que fazer reformas duras naquele momento por questões de recursos do município, a primeira atitude que nós fizemos foi com que cada servidor voltasse à sua secretaria onde que ele foi concursado, onde que ele estava lotado e aí sim fizemos um panorama do nosso governo e começamos montar um organograma, mandamos para a nossa Câmara de Vereadores todos os projetos e as devidas alterações que se faziam necessárias. nobre deputado quero dizer de que quanto com o nosso apoio sim e é o caminho certo que precisa ser feito até porque nós não sabemos no meio deste cenário quem é quem onde que está e nós precisamos colocar a casa em dia para poder começar a se fazer um grande trabalho. bom, eu fico feliz de ouvir de Vossa Excelência um gestor premiado em Santa Catarina e sugeriria ao governo que fizesse como fez o governador do Estado de São Paulo o governador de São Paulo o Tarcísio o Tarcísio que exatamente fez esse sentido para corrigir distorções e equilibrar o poder de força de cada secretário. Nós vamos começar a conversar sobre a reforma administrativa ponto a ponto não para prejudicar ninguém deputado Marquito mas para ajudar o governo a se quiser corrigir fatos históricos que podem ser corrigidos para melhor entrega da prestação do Estado de Santa Catarina como ente gestor disso tudo aí. Muito obrigado. Deputado Marquito. Feita a manifestação deputado Ivan Nats assim nós chegamos ao final do horário destinado aos partidos políticos esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas está suspensa a presente sessão do horário sessão e o o o o o o